A medida provisória que cria o programa Mais Médicos foi aprovada pelo Senado Federal. Em todo o país, 3 milhões e meio de pessoas já estão sendo atendidas pelos profissionais de saúde do programa. No total, entre brasileiros e estrangeiros, são 1.020 médicos já atuando pelo programa. 577 são formados no Brasil, outros 443 têm diploma estrangeiro. 3 milhões e meio de pessoas são atualmente atendidas por profissionais do programa Mais Médicos. A maior parte desta população, 61%, vive nas regiões Nordeste e Norte. No Nordeste, que concentra o maior número de pessoas beneficiadas pelo programa, são 1.400.000 pessoas atendidas. Do total de médicos em atividade, 40% estão trabalhando nos estados nordestinos, com destaque para Bahia e Ceará, que juntos reúnem 205 profissionais, que podem atender mais de 700 mil pessoas. No Norte, onde 20% dos médicos estão atuando, o programa atinge cerca de 740 mil pessoas. No Sudeste, mais de 585 mil pessoas são atendidas pelo programa, e no Sul, mais de 480 mil. Já no Centro-Oeste, a população beneficiada é de quase 245 mil pessoas. 71% dos locais atendidos ficam no interior do país. E outros 2.597 profissionais da segunda seleção do programa devem iniciar suas atividades ainda neste mês. Com isso, o número de pessoas atendidas pelo Mais Médicos chegará a mais de 13 milhões. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei proveniente da medida provisória 621, que cria o programa Mais Médicos. De acordo com o texto, o Ministério da Saúde ficará responsável pela emissão dos registros profissionais dos médicos formados no exterior. Os conselhos regionais de medicina vão continuar responsáveis pela fiscalização do trabalho dos médicos participantes no programa. O texto segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. A participação dos médicos no programa tem validade por três anos, podendo ser prorrogada por mais três. Para profissionais brasileiros ou estrangeiros formados fora do país, será exigida a revalidação do diploma no caso de prorrogação.